Recuerdos de uma China socialista De vez em quando, quando meto a mão na vista Fantasio como eu quero a minha China socialista Lá na Farrapos, veste toda de vermelho Com uma estrela no seu seio, trabalhando como artista Bolei a ideia de meter ela num curso Com domênico nos urto, onde só tem gente fina Tô na cozinha arrequentando a guerra fria E na falta de União Soviética, isso não me desanima Eu sei tão bem que esse mundo não é perfeito Mesmo assim, sem dar tem jeito, eu me viro ali com a China Entro na sala, no meio da discussão Me achou muito liberal, mas mesmo assim não dou razão Quase sempre me xingam de imperialista Quebro a cara de quem diga que a China não é socialista E no relance, se eu não vejo Mauro Yasi Eu digo, me traz um livro daquele que matou Stalin E no relance, se eu não vejo Mauro Yasi Eu digo, me traz um livro daquele que matou Stalin Leio o Luzurdo, deixo cego e fico muto Tem discorda da minha tese, já não cabe no meu mundo Tem ditadura e tem proletariado E se tem capitalismo, é controlado pelo Estado O meu Karl Marx pensou até que mais valia Vender tudo ali no cedo e me mandar logo pra China Ver Mao Tse Tung e a marcha da revolução O grande salto pra frente pra acabar com a transição Só não me venha com a revolução do escravo O português só fez escravo e o que eu quero é só vingança Só não me venha com a revolução do escravo O português só fez escravo e eu tenho sede de vingança Entro na sala, no meio da discussão Me achou muito liberal, mas mesmo assim não dou razão Quase sempre me xingam de imperialista Quebra a cara de quem diga que a China não é socialista E no relance, se eu não vejo Mauro Yasi Eu digo, me traz um livro daquele que matou Stalin E no relance, se eu não vejo Mauro Yasi Eu digo, me traz um livro daquele que matou Stalin E no relance, se eu não vejo Mauro Yasi Eu digo, me serve um livro daquele que matou Stalin Amém 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 Amém.